Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um BMTV, um BMTV especial. Fomos convidados pela loja Iodice do Ribeirão Shopping para recebermos ninguém menos do que Adriane Galisteu no lançamento de sua coleção de verão 2014 juntamente da marca. Falamos com Valdemar Iodice, o estilista da grife e é claro, tivemos um papo super descontraído com a Bela. Confere aí! E olha gente, que entrevista especial aqui para o blog do Maicon. Estou com ele, um dos mestres da moda feminina, o querido Valdemar Iodice. Valdemar, seja muito bem-vindo ao blog do Maicon. Obrigado, eu agradeço você estar aqui presente, prestigiar a gente, entendeu? A Iodice é uma marca já de 25 anos e obrigado por você ter prestigiado a gente. Valdemar, eu que agradeço. Qual que é a sensação de ter a Iodice aqui em Ribeirão Preto, num dos principais shoppings do interior de São Paulo? Olha, é um baita prazer. Eu acho que a cidade é uma cidade fabulosa, é uma cidade que tem as melhores marcas, hoje estão estabelecidas aqui. Eu vim várias vezes pra cá pesquisar, andei no boulevard pra ver loja e tal, e nós acabamos optando em fazer a loja aqui, no shopping, na ala nova de expansão. Então, pra Iodice é muito, é uma satisfação imensa. As pessoas estão amando a roupa, estão amando, já conhecem a marca, porque é uma marca que já distribui no Brasil inteiro. Então, nós estamos, assim, muito felizes de estar aqui. E eu quero fazer o que há de melhor e trazer o que há de melhor da marca pra cidade. Muito interessante, Valdemar. Nós que já passamos por aqui, desde a abertura dessa nova expansão aqui do Ribeirão Shopping, a gente já conferiu a coleção, mas eu gostaria que você falasse um pouco pro pessoal lá do BM, quais foram as referências que você usou pra essa coleção de verão 2014 pra Mulher e Odyssey? O primeiro tema é sobre o sol da Toscana. Tem um filme maravilhoso, leva o mesmo nome, o pôr do sol na Toscana. Eu estive lá e é maravilhoso. E quando eu estive lá, eu visitei um artesanato de cerâmicas, tudo pintado à mão, que são os arabescos. Porque você sabe que o povo italiano é muito artista, né? Manual eu não tenho pra eles, é o melhor do mundo. E fui visitar os vinhedos. Eu gosto de vinho, admiro muito, faço parte de uma confraria de vinho. Fui visitar os vinhedos. Por surpresa minha, encontrei um pássaro que me deu como inspiração as estampas da coleção, junto com os arabescos. Por isso que você vê muito arabesco na coleção e vê muito azul. Então, o tema da coleção foi esse pro verão 2014, que nós estamos apresentando aqui em Ribeirão Preto. E apresentamos no Brasil inteiro já, né? Então, esse foi o tema da coleção. E a gente trabalha com seda, com Georgette e tal, com matérias-primas nobres, né? Sempre procurando fazer um trabalho muito, pra uma mulher muito feminina. Uma mulher feminina, glamurosa, uma mulher que gosta do decote no lugar certo, que tenha, que não faça o produto vulgar, mas que valoriza a mulher. Essa é a pegada da marca. Valdemar, então minha próxima pergunta, eu acho que já foi até respondida. Vou te perguntar, ao que se deve o sucesso da marca há tanto tempo, além desse cuidado com a mulher e com a feminilidade? O que você acha que mais acrescentou na história da Iodice, pra que ela tivesse um sucesso absoluto há tanto tempo? Não, se eu, quando você me falar isso, eu procuro avaliar o meu passado. E o meu passado foi muito dedicado à marca. Pra mim, a Iodice é sempre uma criança. A Iodice não cresce. A Iodice eu sempre tô carregando e orientando o que tem que ser feito. Eu não largo o departamento de estilo da marca por nada. Não que eu queira prender o desenvolvimento das pessoas que trabalham comigo no estilo. Mas eles, antes de tudo, têm que entender a marca e me entender. Se eles entendem a marca e me entendem, eles podem criar dentro daquilo que eu acho que é o perfil da marca. Por que tem um ditado que diz assim, ó, estilo é como um leito de um rio. A água, ela muda quando ela passa pelo rio, só que o leito permanece o mesmo. Então, o estilo é aquilo que sempre tem a sua cara, sempre tem a sua identidade. Você pode mudar a estampa, você pode mudar a proporção, mas você não mexe no seu estilo. Se você mexer no seu estilo, você perde a sua identidade. E se você analisar as grandes marcas, hoje, cada um tem a sua identidade. E eu criei a minha. Que é uma alma, né? Que a gente vê impressa aí nas roupas, nessas confecções maravilhosas. E falando em roupa, Valdemar, quando é que nós vamos ter a Iodice masculina por aqui? Então, na realidade é o seguinte, hoje a gente entende que não comporta dentro de uma loja de 90 metros, mesmo porque é um projeto feminino. É um projeto onde a gente tem os provadores e tem uma antessala na frente. Então, não dá muito certo você ter. Em São Paulo, eu só tenho o masculino no Oscar Freire, porque eu tenho um espaço só para o masculino. Então, quando eu tinha o masculino no Iguatemi, não dava certo. Quando eu tirei o masculino, eu passei a vender muito mais. Então, não que o masculino a gente esqueceu. A gente distribui no Brasil inteiro, né? Mas, o que é importante é que tem que ter um provador separado, tem que ter um espaço separado. Então, neste novo projeto nosso, não cabe a roupa masculina. A atrapalharia. A atrapalharia, né? É. Gente, tem uma coisa que eu sempre quis dizer para essa mulher que está aqui do meu lado, que ela sempre falou para muitas pessoas que ligavam no programa dela, e é, como vai, Galisteu? Só que a diferença é que na época eu estava 50 reais, né? Agora eu dou um beijo. Tudo bem. Ai, que legal. Está valendo e vale mais 50 reais. Dri, antes de mais nada, como é essa loucura? Olha. A gente está todo de super print, né? É que é print, super master blaster print. Adoro tanto que várias referências que você lançou, que nem usar o shortinho destroyed, com botas, de usar as camisetas, mais camisetas podrinhas. E a galera, a coisa meio mendiguinha, adoro. E hoje é uma referência incrível. O cabelo, que parece que foi preso à mão, e o pulseirismo, que eu amo, e é a culpa sua. Ai, eu também amo. Eu acho isso tudo, eu adoro brincar de moda. Eu acho que a moda, ela te favorece. Para quem é criativo. Às vezes eu abro o meu armário e falo, pô, eu não tenho roupa. Toda mulher pensa assim e acha isso, né? E aí começa a cavucar. E aí começa a usar umas coisas. Às vezes o Alexandre fala, vai aonde? Eu falo, aonde? Eu acho que eu vou abafar. Toda errada. Mas eu vou toda feliz. E você inspira todo mundo, né? A gente fica de olho nos seus street styles. E você arrasa demais. Dri, como é que é essa loucura? Como começou essa ideia de ser a mulher Iodice? Meu Deus. Foi coisa do meu sogro, na verdade. Porque eu fui uma das primeiras mulheres que fiz a campanha da Iodice há 20 anos atrás. E foi aí que eu conheci a família inteira. Por isso que eu falo que eu conheço o Alexandre há muitos anos. Quando eu comecei a namorar ele, todo mundo me perguntava, quando vocês se conheceram? Eu falo, bicho, há 20 anos atrás. Porque eu conheço ele há muito tempo. E trabalhei para a Iodice e conheci a família inteira. E, enfim, aí minha vida, todo mundo sabe o que aconteceu. E aí quando eu estava de volta, reencontrei Alexandre várias vezes em festa, em passarelas, às vezes nos desfiles. E ele sempre namorando, eu sempre namorando. Mas sempre reencontrando. Valdemar, Sueli, Camila, Adriano, Alexandre, que é a família inteira. Até que um belo dia eu encontrei ele e eu estava solteira. E a gente estava soltinho. E ia calhar. Aí veio o Vitório, né? Lógico. Que é lindo, né? Dri, e sabe o que a gente estava analisando esses dias? Você é uma brand woman, né? Você acumula inúmeras campanhas, tem um histórico de passarela impressionante, lançou diversas tendências, tampou revistas. Como é que é, Dri? A Cosméticos, hoje você é um sucesso. Qual que foi o segredo no princípio disso? Eu acho que, acima de tudo, é ser honesto. Ser honesto com o que eu falo, com quem está assistindo, né? Com o consumidor. Então, quando eu anuncio um perfume, por exemplo, é uma coisa. Quando eu assino um perfume, é outra coisa, completamente diferente. Então, por exemplo, eu tenho uma linha de perfume, sim, com a Jequiti. As pessoas falam, tá bom que você usa a Jequiti. Bom, bonito, barato. Duvido. Eu falo, se eu não usar, eu não vou vender. Eu que fui escolher o cheiro lá em Nova York, inclusive estou embarcando para Nova York de novo, 7 de setembro, porque o perfume é feito lá, pela Sunrise. E a Jequiti é que traz o meu perfume. Então, assim, é um perfume que a Sunrise, só para você ter uma ideia, é essa empresa que faz a minha fragrância, faz da CK1, faz da Cartoon. Faz fragrâncias que o Brasil baba, acha sensacional. Então, assim, é possível, sim, fazer um perfume de boa qualidade e barato. Como eu lanço minhas bolsas, eu uso as minhas bolsas. Eu uso o meu perfume, eu uso o meu make, eu uso o produto do meu cabelo. Isso não faz sentido. O segredo, então, é praticamente ser o produto que você vende na honestidade. É, eu acho que é isso, porque, assim, claro que me oferecem para eu colocar o nome em tantas coisas. Eu primeiro vou analisar, eu vou usar, eu vou ter na minha casa. Se eu não vou ter na minha casa, se eu não vou usar, é melhor não. Tá certo. Tri, como é que você concilia essa loucura? Por exemplo, hoje você está em Ribeirão. O Alexandre, o Valdemar está aqui, o Vitório. Como é que você concilia o trabalho com família? É difícil. Isso dói. Por exemplo, hoje, graças a Deus, eu tenho minha mãe, que todo mundo sabe que é a mãe de Zona Maravilhosa. Ela está lá com ele. Uma bênção na minha vida, a Dona Ema. Então, assim, eu já liguei 25 vezes. Ela uma hora falou, dá para você parar de telefonar? Aí eu falei, pô, mas eu quero saber se está tudo bem, se ele comeu, se ele... Ela falou, fique tranquila. Ele comeu, ele está ótimo. Então, ela fica até meio assim, de tanto que eu ligo. Então, eu trabalho, mas assim, meu coração fica apertado, né? Antes eu vim e me jogava. Agora eu me jogo, mas fico com o outro pé aqui. Eu falo, ai, será? Cadê ele? Mas eu cheguei no hotel que me colocaram aqui em Ribeirão. Falei, pô, que pena que eu não trouxe o Vitório. O Vitório se divertiu. Eu estou num hotel que se chama JP, que é meio um resort, assim. Resort, esqui, sei. Sabe? Uma recina imensa. É sensacional o hotel. Eu não conhecia. E eu falei, pô, é a cara do Vitório. A Vitória já mata aqui. Nossa. Mas é uma correria. Amanhã eu já vou estar em Vitória. Então, pra mim, não dá pra também colocar. Ele está estudando, está estudando. Está na escolinha. Não dá pra... Deixa ele na rotina dele. E é uma correria que você ama, né, Dri? Ah, eu amo. Só sou feliz assim. Dri, todo mundo quer saber o segredo de estilo, cabelo, beleza, perfume, maquiagem, tudo. Qual é o segredo de ser chique e elegante pra Adriane Galiceu? De verdade, é ser... É se olhar no espelho e se gostar. Eu acho que quando a gente se olha no espelho e fala, tô legal, não precisa ninguém falar, não. Ah, tá linda. Não precisa. Você olha e fala, eu gostei. Aí vem até... Às vezes vem até uma pessoa e fala, hum, mas não sei. Mas se você gosta do que você está vendo, está valendo. Então, assim, eu sou muito assim. Eu uso pouca maquiagem. Você está me vendo aqui de perto. Eu cheguei aqui, ah, vamos fazer o make. Eu falei, mas eu já estou maquiada. Aí o cara falou, mas como assim? Eu falei, mas já estou, estou ótima, estou me sentindo ótima. Eu sou assim, eu uso pouca maquiagem. O cabelo, eu tenho um menino que faz lá pra mim, que é minha equipe. O Cacá Moraes, Thiago, Marco Antônio, todo mundo sabe. Mas, assim, o meu dia a dia, eu não estou com eles. Então, eu dou o meu jeito e acho que está ótimo, entendeu? Dri, acho, não, tenho certeza, né, que você está radiante. Eu sou assim, eu sou assim. Nós estamos aqui com a Jéssica, que é a proprietária, sócio-proprietária da Iodice, junto com o Ronaldo. Jéssica, que sucesso, né? Que legal. Como está sendo essa noite pra você? Muito especial, principalmente por conta da presença da Adriane, que veio aqui nos prestigiar. Além de ser da família Iodice, ela é a garota-propaganda da Iodice Denny, então a presença dela é muito importante pra gente. Está fazendo um tom muito legal na loja. Ô, Jéssica, aí foi uma impressão, né? Como é que vocês chegaram nessa ideia de escolher a Iodice pra abrir como uma marca? Porque vocês selecionaram, eu sei que vocês foram em busca, tiveram várias ideias. Como é que vocês chegaram nessa conclusão de fazer a Iodice? Percebendo as tendências do mundo da moda, eu acho que a Iodice é uma referência. Da moda e a partir disso, nós só vamos buscar e conseguimos, graças a Deus, trazer a Iodice pra Ribeirão. Jéssica, foi um sucesso absoluto, né? Desde quando ela abriu com a nova expansão, que a gente também esteve presente, nós ficamos muito felizes com o primeiro convite com isso também, a gente percebeu que é assim, um sucesso estrondoso. As pessoas não estão vindo aqui só mesmo pra ver quem está. Estão consumindo, né? Sacolas e mais sacolas saindo, graças a Deus, né? É verdade, a coleção foi muito bem aceita pelas meninas e eu acho que daí a gente pode concluir que a Iodice é realmente um sucesso. Jéssica, eu gostaria de te agradecer então, te desejar todo o sucesso, que Deus abençoe essa empreitada, essa escolha, que esteja cobrindo você, Ronaldo, a família de vocês e a loja, viu? Muito obrigado. Obrigada a você, Michael. Alô, minha gente, sou eu, Adriane Galisteu e estou aqui para deixar um beijo muito, muito especial para o blog mais fashion da cidade, Michael Blog. Um beijo para você também, Michael, um beijo. Obrigada. Seguidores do blog do Mike, parabéns por seguirem o Michael, felicidades. Conto com vocês, meninas, venham conhecer a loja, não vão se arrepender. Muito obrigado. E aí, pessoal, gostaram das entrevistas? Que legal as inspirações do Valdemar para a coleção de verão 2014, né? E a Adriane Galisteu revelando os seus segredos num papo super gostoso com a gente. Tudo isso a gente faz especialmente para você. Até o próximo BMTV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho